A geração Y dos nascidos na década de 80 vivenciou muitas transformações tecnológicas. Essa turma tem muito daquilo que os pais não tiveram, como TV a cabo e a internet. E essa geração hoje está ajudando mais nas despesas de casa. É o que mostra um estudo realizado em outubro do ano passado em todas as capitais brasileiras. Jovem de 28 anos, ainda mora com os pais e ajuda nas despesas de casa por iniciativa própria. A gente acaba dividindo um pouco as despesas de casa porque são despesas altas, querendo ou não. E também acho que eu já sou adulto, acho que eu tenho também a responsabilidade de ajudar em casa. O perfil do Guilherme é comum a muitos brasileiros. 29% dos jovens arcam com parte das despesas. 27% são os principais responsáveis. 51% moram com os pais e apenas 4% vivem sozinhos. Sobre a fonte de renda, quase metade tem carteira assinada. 25% trabalham informalmente. 10% fazem estágio. Outros 10% recebem ajuda financeira dos pais e 8% não possuem renda. Ao que parece, a geração Y, formada por pessoas entre 18 e 31 anos, tem se destacado quando o assunto é orçamento familiar. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, 8 em cada 10 jovens contribuem para o sustento da casa. No entanto, o economista vê o resultado como uma mudança por conta da situação que o país vive nos últimos anos. Ao observar que a renda diminuiu, é uma tendência da gente perceber que mais gente tem que se organizar para ajudar em casa. Então, essa atividade que o jovem tem hoje de também ser atribuído a ele algumas responsabilidades no orçamento doméstico, é uma verificação que a gente vai fazer muito mais por causa dessa crise mesmo. O arquiteto recém-formado vê a atitude de maneira positiva. Eu acho que é bom que a gente acaba aprendendo a ter um pouco de responsabilidade com o dinheiro, né? Para saber o que fazer com o dinheiro. Administrar o próprio dinheiro é uma lição saudável para a vida. Aquele jovem que ainda não participa do orçamento doméstico da sua família, se puder participar, ele vai aprender coisas que faculdade nenhuma ensina. Obrigado. Obrigado.